Eu te trago um milhão de presentes que eu achava que já tinha perdido Mas estavam na mesma gaveta o calor das pessoas e o amor pela vida Me espere, estou chegando com fome, preparando o campeão de alma para as flores E quando ouvir alguém falar no meu nome, eu te juro que pode acreditar nos rumores Me espera, amor, eu estou chegando depois de ver a vida em flores Me espera, amor, nossa temporada das flores Me espera, amor, eu estou chegando depois de ver a vida em flores Me espera, amor, nossa temporada das flores Me espera, amor, nossa temporada das flores Nós dois, assim, inseparáveis Bom, eu gostaria que você falasse da emoção de cantar Ave Maria Me parece que você cantando Leblon, uma época com uma orquestra E você ficou muito emocionada hoje aqui É verdade, essa Ave Maria foi um dos solos que eu fiz nas Meninas Cantoras de Petrópolis E eu cantei essa Ave Maria de Vicente Paiva num concerto do Natal da Lagoa, no Rio de Janeiro Com a orquestra Petrobras, com o maestro Roberto Tibiriçá E foi uma emoção muito grande, aquele público enorme E sempre foi uma música que emocionou muito as pessoas Sempre me emocionou muito e emociona muito as pessoas Então eu resolvi fazer hoje aqui Ave Maria Ave Maria Ave Maria Temos em Vós Virgem Maria Rogai por nós Ouvi as preces Com muros de luz Que aos céus acendem Que o vento conduz Que os céus acendem Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós Bom, aqui em Santana você tem vários parentes, mas foi um reencontro, como é que foi isso para você? É maravilhoso Eu acho que conforme eu fui crescendo, na minha infância eu não tinha muito essa noção Mas conforme eu fui crescendo, eu descobri Santana do Deserto, como eu falei no show Como um refúgio Um lugar tranquilo, calmo, bonito Para a gente descansar Para a gente ser feliz Então ter esse reencontro E poder cantar aqui e encontrar a minha música Que vem de Petrópolis e tudo mais Com Santana Onde está a minha família O aconchego da família Isso tudo é maravilhoso Eu poder hoje estar aqui mostrando esse show Agora dois sambinhas lá cariocas Que eu trouxe para vocês Vamos lá Não me leve a mão Não me leve a dor Pela última vez Ao quiosque Ao planetário Ao cais do corpo Ao passo Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Parece que perde um pedaço Mas não Me leve a sério Passou este verão Outros passarão Eu passo Não se atire do terraço Não arranque minha cabeça Da sua cortiça Não beba muita cachaça Não se esqueça de peça De mim Sim Pense como eu vim de leve Acho que você de leve E me retirei Com pés de lã Sei que o seu caminho amanhã Será um caminho bom Mas não me leve Não me leve a mal Me leve a pena Para andar por aí Na lagoa No cimitério Na areia No maço O meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Parece que perde um pedaço Mas não Me leve a sério Passou este verão Outros passarão Eu passo Não se atire do terraço Não arranque minha cabeça Da sua cortiça Não beba muita cachaça Não se esqueça Não se esqueça de peça de mim Sim Pense como eu vim de leve Machuquei você de leve Me retirei Me retirei com pés de lã Sei que o seu caminho amanhã Será um caminho bom Mas não me leve O meu coração Parece que perde um pedaço Mas não Me leve a sério Passou este verão Outros passarão Eu passo Eu passo Eu passo Não sei seu caso Seu corpo na bicicleta Joraí seu bem que me disse Amar e a tonice é bom parte ilusão Eu prefiro viver tão sozinha Ao som do lamento do meu violão Eu sou do pai E eu sou do pai E do pai Agora vou Meu filho Qual é que nós vamos fazer? Eu sou do pai E o seu bem que me disse É amar e a tonice é bom parte ilusão Eu prefiro viver tão sozinha Ao som do lamento do meu violão Eu sou do pai me disse, olha essa grulhada em que vou me meter agora vou, Doralice meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu eu quis fugir, mas você insistiu alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando bem que não queria me casar contigo bem que não queria enfrentar esse comigo, Doralice agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer? Doralice, seu bem-vindice amar é tolice, vou partir do som eu prefiro me ver tão sozinho ao som do lamento do meu violão Doralice, seu bem-vindice olha essa grulhada em que vou me meter agora vou, Doralice meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu eu quis fugir, mas você insistiu alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando bem que não queria me casar contigo bem que não queria enfrentar esse comigo, Doralice agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer? agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer? bom, você em determinado momento do show você dedicou uma música para o prefeito Gil, que é o seu tio e também para os seus tios que estavam aqui presentes exatamente eu achei importantíssimo porque eu fiz esse repertório eu pensei nesse repertório pensando nas pessoas daqui nos meus tios na história de vida deles aqui na cidade então não teve como não fazer para cada um um pouquinho de uma homenagem não adianta nem tentar me esquecer durante muito tempo em sua vida eu não me ver e vários tão pequenos são as cores são coisas muito grandes que eu fiz pra esquecer e a toda hora vou estar presente e você vai ver se o outro cabelo não aparecer na sua rua e isso lhe trouxer saudades minhas a culpa é sua o longo barulho é que você não travo a velha calça desbotada pois assim eu sei que o outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor como eu falei mas eu duvido duvido que ele tenha tanto amor e até o seu ouvido meu corpo diz um e eu Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar certeza De que muito pouco eu sei, que eu nada sei Conhecer as manhas e as mãos, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flores Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como um velho coerreiro levando a boiá Onde eu morro com os filhos Pelo estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Todo mundo ama um dia Cada um de nós Cada um de nós compõe a sua história Cada um de nós compõe a sua história Todo mundo ama um dia É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flores Ando devagar Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já nasciorei demais Bom, com relação ao CD, o primeiro que você vai lançar É preciso a sua história